Irei para uma cidade Onde não precisa de sol A glória de Deus A sua fonte de luz Caminharei nas ruas sem glória Feitas de ouro e cristãs Na Nova Jerusalém Caminharei Na Nova Jerusalém Caminharei Na Nova Jerusalém Caminharei A face do meu rei Na Nova Jerusalém Caminharei Na Nova Jerusalém Caminharei A face do meu rei Irei para uma cidade Onde a cidade Onde a noite não existirá Coisas impuras Lá não terão lugar O rio da água da vida vem Caminharei E possede no trono do meu rei Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Caminharei Na Nova Jerusalém Caminharei Na Nova Jerusalém Caminharei Na Nova Jerusalém Caminharei 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 Caminharei